É, galera, o técnico Tite rebateu um jornalista numa entrevista de coletiva dizendo que o Flamengo não vai contratar o jogador Benedetto. Acontece que o jogador de 34 anos, galera, rescindiu com o Boca Juniors no último mês de julho e está livre no mercado. Dessa forma, alguns jornais argentinos começaram a veicular o jogador ao Flamengo dizendo que o Flamengo estaria interessado na contratação do Benedetto e que, dessa forma, ele poderia jogar no futebol brasileiro. Dito isso, o jornalista fez essa pergunta para o Tite e o Tite rebateu esse jornalista. Chamou o jornalista argentino que veiculou a informação do Benedetto no Flamengo de mentiroso dizendo que isso é uma grande fake news. O Tite apenas comentou que já jogou contra o atleta, mas que o Flamengo nunca teve interesse na contratação do atleta e que não vai mais contratar jogadores para esse ano, galera. Sim, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, acabou de confirmar isso dizendo que o Flamengo fechou as contratações para o ano de 2024 nessa última jornada de transferências. O Flamengo trouxe o jogador ao caralho, trouxe o jogador ao Gonzalo Plata e no ano inteiro o Flamengo trouxe jogadores como Michael, Léo Ortiz, Dela Cruz e por aí vai. Então, galera, o Flamengo gastou uma boa grana com reforços nesse ano de 2024 e investiu bastante no seu elenco para poder disputar os principais títulos do futebol brasileiro como é o brasileirão, a Copa do Brasil e a Libertadores. E agora, outros reforços estão sendo especulados para jogar no Flamengo como, por exemplo, foi o caso do Benedetto mas o Tite garantiu, além do Marcos Braz também que o Flamengo encerrou as contratações para esse ano de 2024 que o Flamengo não contrata mais nesse ano e, além disso, o Benedetto não vem mais para o Flamengo Tite até chamou o jornalista argentino de mentiroso dizendo que ele tinha publicado uma fake news e que o Flamengo não contrata mais ninguém para esse ano de 2024 Beleza? É por aqui que eu fico Curta, se inscreva, compartilhe A gente se vê no próximo vídeo e tchau, tchau!